Aqui está o chifre de veado da terra. Esta planta é conhecida como chifre de veado da terra porque ela nasce na terra. Diferente da outra que pega em madeiras, parede, garrafa pet, esta planta aqui aceita a terra. Isto é, ela pega na terra, por isso o nome chifre de veado da terra. É uma planta muito bonita, ela espalha, nasce bastante, então te mudas e vai se espalhando. E aí E aí E aí E aí